Música Sou filho de agricultores, o meu pai também é filho de agricultor e o pai, o meu bisavô também era agricultor, que veio do Rio Grande do Sul. De meu pai, nós começamos a lavoura, que na época não tinha, só leite para o gasto, na verdade, para fazer um queijinho. Na verdade, eu tinha um pensamento, a vida inteira, comecei com leite, porque eu pensava, para ter um filho em casa, o filho também tem que ter um salário. Quando viemos para cá, era tudo diferente, tudo assim, vamos dizer, quase pau-pique, mas enquanto todos esses anos, agora que estou morando aqui, nós mudamos muita coisa. Essa propriedade desde 87, quando meu pai faleceu, antes era do meu pai, ele já passou ela para mim, quer dizer, ficou herança, né? Plantar alimento, plantar grão e colher alimento para sustentar uma nação, é um ato de bravura e de grandeza. Porque o agricultor tem que ter o amor no sangue, a agricultura tem que estar no sangue, senão não fica. Porque não adianta nós ficar parados no tempo, nós temos que ir evoluindo junto. E nós temos que ir evoluindo e aceitando a evolução e aprendendo com os jovens também. Então, a parte da conversa, a parte do herdeiro do campo para nós, foi muito ótimo para a gente aprender a ter um relacionamento melhor, para aprender a expor os problemas, não deixar para expor só quando um estoura. Foi um curso bacana, completo, abrangendo tanto o pessoal como a parte de empresa. A mãe e o filho fazendo o curso, isso que é o grande diferencial do que eu senti, assim, em relação aos demais cursos que a gente já fez. Com os herdeiros, essa parte de direito era uma parte que esclareceu muito, assim, que todo mundo gostou muito. E é uma coisa que a gente não tem muito acesso. Quebrou um pouco o tabu também nesse falar, né, da herança, né, com os pais vivos. Chega uma hora que tem que ser feita, né, por mais difícil que seja, né. É uma grande oportunidade a gente ter um futuro garantido. E tudo o que eles têm, eles estão deixando prontos para a gente. É só a gente saber administrar. Mas eu, dentro de mim, já sabia que a minha sucessão é que eles vão continuar tocando esse negócio que a gente tem e que a gente gosta, né. Então, eles também gostam disso. A gente já sente que são filhos da terra, né. Mas é o que eu sonhava, na verdade, e é bom, né. Na verdade, eu não tinha nem como... Eu talvez, não sei se eu estaria mexendo com as vacas se eu não tivesse um filho que não era assim. Quero que eles sigam tocando isso aí com o pé na frente, né, e cuidando bem da propriedade, né. Eu realmente me sinto uma pessoa muito bem, muito em paz comigo e quero que meus filhos também sejam assim, conquistem as coisas deles e que cheguem lá no final da vida realizadas e felizes também, né. Eu realmente me sinto uma pessoa muito bem, muito em paz.